Música Vamos dar início a esta sessão de tomada de depoimento do senhor Cláudio Antônio Guerra. Estamos aqui presentes, além de mim, o doutor Zé Carlos Dias e o professor Paulo Sérgio Pinheiro. O professor Paulo Sérgio, nós estamos realizando nesta semana, como já é do conhecimento de todos, um intenso cronograma de atividades e daqui a pouco o professor Paulo Sérgio vai ter que se ausentar para uma outra atividade e eu e o doutor Zé Carlos vamos dar continuidade a este depoimento, mas quero agradecer a presença do professor Paulo Sérgio, que se dispôs a estar pelo menos em parte. Depois quero agradecer a presença do depoente, o senhor Cláudio Antônio Guerra, que já falou anteriormente à comissão e que agora tem uma... se dispôs a retornar e é importante, senhor Cláudio Antônio Guerra, porque nós teremos condições, à luz das investigações que foram conduzidas desde a primeira oportunidade em que o senhor esteve na comissão, de conduzir o seu depoimento de forma muito mais consistente para a comissão e nós podemos aproveitar a disponibilidade do senhor de contribuir com a comissão de uma maneira muito mais efetiva e, portanto, eu agradeço a sua disponibilidade e de voltar aqui à comissão, né? Eu queria, no começo, para efeito de registro, embora o senhor já tenha feito isso anteriormente, mas para efeito de registro neste depoimento, fazer algumas perguntas só para contextualizar a sua atividade e a sua... O senhor tem que idade, senhor Cláudio? 73 anos. O senhor é natural de Minas Gerais, né? Minas Gerais. O senhor era feliz. E como é que foi a sua carreira, a sua vida profissional no setor de segurança? Eu primeiro trabalhei com a vida profissional minha, né? Depois que saí do Exército, quando eu servi no Rio... O senhor serviu no Exército quando? Em 59, no ano de 59, né? E voltei para minha terra natal, aliás, minha terra natal, para Minas, né? E ali fui oficial de justiça durante seis anos. E seguida, passei num concurso para escrevente juramentado no judiciário lá no Espírito Santo, em Vitória. Exerci o cargo durante um ano e pouco, que aí passei no concurso para a Polícia Civil. O senhor ingressou na Polícia Civil em que ano? Em 71. Em 1971. Lá no Espírito Santo. No Espírito Santo. E aí, na sequência? Na sequência, eu era estudante de Direito. Nessa época, lá não era Polícia de Carreira. Fui nomeado inicialmente delegado distrital, né? Era cargo político na época. E nesse período, veio um coronel lá de Minas, que já me conhecia na época de oficial de justiça. E falou para o delegado lá, para um coronel lá, que eu sabia trabalhar. E daí em diante, eu comecei a ter que trabalhar realmente. Trabalhar quer dizer perseguir e matar bandido. E foi feito isso nessa época. E o senhor ficou como delegado de polícia até quando? Eu fui excluído dos quadros em 90. Em 1990. Então, o senhor ficou por 20 anos, de 71 a 90, então, na Polícia Civil do Espírito Santo. E nesse período, logo assim que eu me destaquei na delegacia distrital, era um plano do governo. Como os DOPS, naquela época, já estavam sendo muito massacrados pela imprensa, pelos direitos humanos. Então, no Paraná e no Espírito Santo, foi feito um subterfúgio. Era criar a delegacia de economia popular, crime contra a administração pública e economia popular, só que fazia polícia política. E o senhor era delegado nessa delegacia? Eu fui criada essa delegacia, eu que inaugurei e eu que produzi. 73 ou 74, por aí assim, não trato especioso. Doutor Cláudio, o senhor já depôs aqui, depôs também na Comissão Municipal da Verdade em São Paulo, e hoje volta para cá. O senhor aceitou a nossa convocação e veio sem precisar ser conduzido. E o senhor se dispôsse, ainda há pouco, conversava com o nosso coordenador, doutor Piro Dallari, comigo, dizendo que estava disposto a reconhecer todas as suas faltas, todos os seus erros. porque hoje o senhor mudou a sua vida. É verdade. Hoje o senhor é um pastor, é isso? É verdade, senhor. De modo que o senhor está disposto a fazer uma confissão pública dos seus pecados. É isso? Sim, senhor. Muito bem. Eu queria, nós vamos então, doutor Cláudio, organizar, em função do trabalho de pesquisa que a comissão vem fazendo sobre vários temas, e como até em função do livro que o senhor escreveu, Memórias de uma Guerra Suja, o senhor aparece associado ou conhecendo aspectos de vários casos. Nós vamos fazer um hall de perguntas por temas, de tal maneira que fique mais fácil para nós podermos aproveitar o máximo o depoimento do senhor. Como isso poderá ser um pouco extenso, se o senhor quiser em algum momento fazer algum intervalo, nós faremos uma interrupção para que o senhor possa... Eu queria uma permissão para eu poder falar por que eu estou aqui. Por favor. Sim, sim, que é a vontade. Olha, hoje, não importa o julgamento das pessoas, mas julgamento de Deus que me importa hoje. Eu queria estar lendo, porque eu estou sendo tido por aqueles antigos amigos, companheiros do passado, com o dedo duro. Eu não sou o dedo duro. Eu estou falando o que eu fiz. Eu estou falando na primeira pessoa, eu. E eu quero ler o texto aqui, pequeno. Por favor, fique à vontade. O senhor, o Paulo, que todos nós sabemos que antes ele era perseguidor das pessoas que serviam a Cristo, matava e torturava, ele passou a ser um pregador da palavra e passou a ser sofrer. Não estou dizendo que ele disse que eu sou santinho, que eu estou sofrendo. Não, eu estou pagando o preço porque Deus perdoa os pecados, mas as consequências ficam. E as consequências estão aí e eu tenho que me submeter a elas. Eu sei que, por isso que eu quero ler esse texto aqui, olha. E Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 22, dois ou três versículos, vou ler rapidamente. Olha o que Paulo está dizendo quando ele ia para Jerusalém. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o meu objetivo é esse aí, testemunhar a verdade. Entendeu? Eu sei que me esperam, talvez, punições. Agora, recentemente, no Rio foi oferecida uma denúncia sobre o caso do Rio Centro, que fui, sem querer me elogiar, mas quem deu os detalhes do que aconteceu no Rio Centro, fui eu. E fui denunciado para responder a um processo. Não estou reclamando, acho que a procuradoria está fazendo o trabalho dela e muito bem. Eu acho que se tem que fazer o processo, tem que fazer e pague quem deve. Então, era isso aí que queria deixar registrado, que eu não sou dedo duro. Estou falando, estou buscando trazer a verdade para poder uma página negra da nossa história ser passada lenta. Muito bem, agradeço. Vamos começar, então. O primeiro tema que nós queríamos abordar, eu vou pedir para o doutor José Carlos conduzir, é o tema dos desaparecidos. Esse talvez seja um dos assuntos mais dramáticos da comissão, que é o fato de que famílias, até hoje, não sabem onde é que estão os corpos daqueles que foram vítimas de tortura, execução, enfim, mortos pela ditadura militar. Então, a primeira parte das perguntas vai incidir sobre esse tema, doutor Cláudio. Diz uma coisa, doutor Cláudio. O senhor está recebendo algum tipo de ameaça? Olha... O senhor está sem segurança? Ou o senhor precisa ser incluído no programa de proteção às testemunhas? O doutor Zé Carlos, né? Sim. Doutor Zé Carlos, olha bem, se eu fosse hoje, covardemente, querer segurança, eu não acreditaria no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus que eu sirvo, eu sei que eu estou... Se hoje eu morrer, glória a Deus. Eu tirei tantas vidas, né? Tirei tantas vidas, se... E hoje eu não... Eu acho que... O senhor não tem receio de que venha acontecer com o senhor, ou que aconteceu com o Marianes, com o Paulo Marianes? Olha, eu ia narrar isso aí, né? Um negócio de um mês atrás, a BBC de Londres queria fazer um documentário comigo no Rio. Aí, uma daquelas pessoas do passado, mas que tem uma... Por aquela consideração, me avisou, não vai ao Rio que você vai morrer. Eu falei, mas como isso? Você vai morrer com uma simulação de uma bala perdida na hora que você passar por uma determinada rua lá. Aí eu não fui. Porque também... Nós não podemos tentar, Deus. Se eu sei que eu vou cair ali, eu não posso ir ali, eu tenho nada. Porque Satanás mandou que Jesus pulasse lá do Piláculo. Ele falou, eu não vou tentar, Deus falou para não tentar. O senhor acha que o senhor tem alguma informação sobre a morte do Paulo Marianes? Olha, eu creio, eu creio, não só a morte do Paulo Marianes, como do coronel que também morreu num latrocínio lá no Rio Grande do Sul. O coronel morreu. Foi execução, queima de arquivo, porque é o modo operantes que nós usávamos no passado. Então, mesmo modo operantes. Simular um assalto, simular um acidente, e assim por diante. Mas do Paulo Marianes é uma impressão sua? O senhor não tem nenhuma informação, nenhum dado? Não. O senhor tinha contato com ele? Não. Eu até propus a comissão aqui, quando eu estive aqui, há dois anos atrás, uma cariação nossa, porque eu sabia que ele ia tentar me desacreditar. Eu queria uma cariação. A comissão, não sei por que motivo, não era o senhor que estava aqui, não sei, não foi feita essa cariação. E foi a cariação dele, eu achava que ia trazer bons objetivos, porque a gente falando frente a frente. Nós pretendíamos essa cariação depois do depoimento dele. Mas, infelizmente, não sei por que não achou, ele tinha muitos documentos. Tinha documentos. Tinha documentos? A vontade minha, a vontade que eu tinha expressado ao Marcelo, uma pessoa da imprensa que estava entrevistando ele, era que trabalhasse ele para entregar os documentos. Que é falar... O senhor tem documentos? Não, senhor, eu tinha, não tenho. E onde é que estão esses documentos? Não, eu não tenho mais, eu tive documentos. Foi uma... Eu perdi esses documentos, vou dar o nome da pessoa, o delegado Mandir, da Polícia Federal, Ele, numa simulação, ligando ao capitão Guimarães, forjou um flagrante contra mim, dizendo que... Por que é forjado? Porque o flagrante era deixar de recolher imposto de bicheiro. Eu nunca fui bicheiro no Rio, nunca fui sócio de cartão Guimarães. E é uma contravenção. Então, foi um flagrante forjado. Tanto que todos os outros foram receberam, pagaram fiança e foi embora e eu tive que ficar preso. E a documentação minha que estava toda, que eu estava trazendo para poder dar uma entrevista para o... Aquele repórter de São Paulo que fala, isso é uma vergonha, esqueci o nome dele. Póris Casói. Póris Casói. Estava esperando e eu ia entregar isso. Isso que está acontecendo agora, ia acontecer naquela época. Entendeu? Doutor Cláudio, o senhor, já depois desse sentido, isso consta do seu livro, nos diz das pessoas que foram, dos corpos que foram jogados na usina de Cambaíba. Foram incinerados. Incinerados. O senhor tem, lembra, poderia indicar os nomes das pessoas cujos corpos o senhor jogou na usina? Eu tenho aqui no livro, senhor. Vamos passar para o senhor. João Batista Rita, Joaquim Pires Cervera, Ana Rosa Cucisca, Davi Capistano, tem um marido dela aqui que eu não coloquei, tá? Davi Capistano, João Macena, Fernando Augusto Santa Cruz, Eduardo Collier Filho, José Romain, Luiz Inácio Maranhão, Armando Teixeira Furtuoso e Tomás Antônio Meirelles. Essas pessoas não foram mortas pelo senhor? Não, senhor. Foram mortas algumas na Casa da Morte, outras dentro do quartel da PEA, na Barão de Mesquita. Eu panhei alguns corpos na Casa da Morte e outros na Barão de Mesquita. O senhor pessoalmente ia buscar os corpos? Ia buscar, era-me entregue pelo coronel Fred Perdigal, que eu conhecia, era o codinome dele, doutor Flávio. Pode dar um pouco. Doutor Cláudio, eu não ia participar da... Mas é bom você ficar com isso. O microfone está aqui. Eu falo perto dele aqui. Quando eu li isso e quando eu vi também as suas declarações anteriores, o que me chamou um pouco a atenção, que não é uma operação muito fácil, apesar de eu estar aqui, eu sou carioca também. Então, essa operação de trazer de Petrópolis para Campos envolvia uma certa logística complexa. E dado o número dos desaparecidos que o senhor mencionou, será que o senhor podia dar um pequeno detalhamento? Como era possível fazer isso? Antes de mais nada, onde é que fica a usina de Cambaíba? É em Campo Goitacaz. Está certo. O doutor... Paulo, doutor Paulo, olha bem. Nesse período aí, 74, 75, na mudança da política americana, começou uma pressão muito grande em cima daqui do governo, por causa do desaparecimento de corpos. precisava, precisava de um... precisava. Os coronéis que estavam no comando do país, eram os coronéis, queriam um meio de desaparecer mesmo. Então, foi dada essa ideia de ser incinerado corpos. porque aquilo que, ah, cortou em pedaços, julgou em tal lugar, houve essas práticas. Não estou dizendo que não houve, houve. Agora, de 75 para cá foi mudado o sistema, era incinerado. Então, qual a logística? Era apanhado à noite, levado de noite... Era apanhado aonde? Na Barão de Mesquita, como na Casa da Morte? Era apanhado à noite. Nessa época... Ou seja, esses corpos não estavam enterrados? Não, eles estavam mortos. Não sei se tinha sido recente, porque deveria ter lugar de guardar lá, porque teve vez que foram entregadas duas pessoas de vez. Não era uma, duas. Então, pode ser que tenha, que tivesse lugar de guardar. Eu nunca entrei dentro da Casa da Morte. Entrei agora, quando eu fui lá fazer um documentário. Não tinha entrado lá dentro, só ia lá no portão. Bom... O senhor encostava o carro, então? Encostava. Que carro que era? O meu... Teve uma vez, eu narro isso na casa da Ana Cucista, que ficou muito marcado para mim, eu levei no meu carro. Que carro que era? Era um Chevette, que pegou fogo, incendiou lá na chegada de campo, daquela reta. Eu mandei um policial meu ir até um foguadozinho que tinha, ligar para a usina, eles vieram, me socorreram, o reboque, levamos, levou para lá os corpos. O corpo, como é que o senhor... O corpo ia no porta-mala do carro? Porta-mala. E era um corpo de cada vez? Não, esse dia tinha dois corpos. Quem que era esse? Que era a Ana e o marido dela. Entendeu? Que foram mortos em Pedrópolis. É, Pedrópolis. Essas dois aí eu tenho certeza que foram em Pedrópolis. O senhor sabe quem é que os matou? Olha, a equipe do coronel Perdigão, porque lá eram duas equipes. Era a equipe do Malhães, que não sabia o que... as coisas, as operações do coronel Flávio, o Paulo Malhães não sabia. E nem as operações que o... Um não sabia, era compartimentada as coisas. Justamente para poder, se tivesse alguma coisa, eu não sabia. Tanto que se o senhor me ouvir aqui, eu ouvi um outro aqui, vai ouvir diferente a história. Agora, o senhor pegava, então, nesse caso, pegou os dois corpos, colocou no Porta Mara do Chevette? Um detalhe que eu dei, que é justamente porque o que eu fiz? Eu escrevi o livro, dei o depoimento, dei alguns detalhes que precisavam ter sido investigados para comprovar. Eu disse que na época, nessa época desse acidente, o Eli Ribeiro mandou o filho dele, João Lisandro, comprar um carro e me dar de presente. Quer dizer, tem registrado isso, tem que ter. Desculpe, o senhor mencionou essa equipe do coronel Perdigão. Era muito numerosa essa equipe? O senhor tem uma ideia de quantas? O senhor se lembra de outros nomes na equipe? Não. Mais jovem? Não, não. Deixa eu falar com o senhor. Essa equipe que ficaram na Casa da Morte com ele, não era, nem conversar com a gente, conversar, velho. Não era permitido. Nós chegávamos ali. Eu chegava com o meu grupo, duas pessoas, mais dois sempre. Num carro só? Num carro. A pessoa chegava, colocava ali. Quem eram as pessoas, seus companheiros? Eu dei o nome. A maioria das vezes era o sargento Jair, o tenente Paulo Jorge, e mais o Jaelso, o João que eu lembro mais da época, esse de Jaelso, Paulo Jorge, Jair. Essas eram as pessoas que trabalhavam mais comigo. Estão vivos? Tem. O que está vivo, eu até faço uma solicitação agora, antes que esse morra também, né? E também o morra antes, é o Vavá, que é um funcionário da usina, né? Que quando o delegado da Federal, Cândido, foi atrás dele lá em Campos, ele disse para o delegado que ele me conhecia. Delegado competente, me chamou no Skype, aí quando ele me viu no Skype, o Dr. Claudio, quer dizer, caiu a casa, né? Aí eu falei para ele, eu falei, Vavá, eu estou confessando meus erros. Você participou de alguns, me ajudando, e ajudando seu patrão, que era o João Bala, João Lisano. Não tem nada para você, agora eu só preciso que você venha contar o que aconteceu, porque só eu estou falando. E você teve a participação. Outra coisa que, aí ele falou, não, eu vou sim, Luton. Nesse interior, a esposa dele tinha saído, tinha falado com a filha do Eli Ribeiro, ela veio com o advogado, aí já não tem mais contato com ele. Quem que é esse Eli Ribeiro que deu o carro para o senhor? Eli Ribeiro foi vice-governador do Rio e era o dono da usina Cabaeira. E aí o senhor pegava, pegou os corpos e ia de Petrópolis até Camos, que é uma viagem longa, está certo, Luton? É, duzentos e poucos quilômetros. E o senhor nunca foi parado no caminho, por exemplo, por alguma barreira policial, por algum... O senhor, deixa eu explicar. Nessa época, o poder nosso era muito grande, ninguém parava. Não, mas o senhor estava no Chevette, que não era... Não, mas a carteira do DOC, aquela época, abria, não, e nunca foi parado. Nunca foi parado. Só para o senhor ter uma ideia, eu pegava carro apreendido, quer dizer, carro furtado, você apreendia, eu viajava com ele no país inteiro, nunca ninguém parou naquela época. Naquela época não tinha. Hoje, graças a Deus, a segurança está melhor, mas naquela época não tinha, ninguém parava, ninguém. Bem, vamos, nós vamos pedir agora para o senhor tentar identificar algumas vítimas. Pois não. Nós vamos mostrar a fotografia para o senhor aqui, está certo? Vai ser possível exibir as fotografias? Sim. O senhor vê, nós vamos passando uma a uma para o senhor ver se o senhor identifica para nós o nome da pessoa. Precisa escurecer. É, não, é que aí precisa desligar a luz aí da, a luz da sala. Isso. Este primeiro, primeiro, esta primeira fotografia, o senhor conhece essa pessoa? Olha. São todos desaparecidos que nós queremos verificar se o senhor identifica. esse, 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 esse aí, doutor, está aparecendo, não está aparecendo a pessoa dos desaparecidos lá, está aparecendo uma pessoa que foi assassinada, não está lembrando o nome desse, não lembro o nome, mas parece que é uma pessoa que foi executada, não, não, eu não estou dando para reconhecer, não. Não, se o senhor não reconhecer, não tem problema, eu só quero é que, vamos à segunda fotografia, por favor. Este aqui. Coronel Serveira. Este, como é que, como é que o senhor se recorda da morte, do que que houve com ele? Ele foi levado para Camaíba, ele... Ele foi levado para Camaíba. O senhor que levou? Eu que levei. Esse aí tem certeza que... Ele foi retirado de onde, ele? De Petrópolis ou da Barão de Mestrópolis? Ele, ele, tem, até esse aí eu tive com a filha dele. A filha dele, da Raba, pra mim, que ela tinha informações de pessoal do Exército que ele tinha, teria sido enterrado em Petrópolis. Eu falei, olha, não está enterrado em Petrópolis, ele foi levado para Camaíba e incinerado. Mas como é que o senhor pode ter certeza? Eu falei, tem certeza, porque o Coronel Perdigão, quando me entregou, falou, esse é um melancia e usou um palavrão. Mas deixa eu só, no livro do senhor, o senhor menciona que ele teria saído da Barão de Mesquita, o Serveira. Veja, não tem problema, o senhor tenha feito confusão, mas... Não, eu tenho certeza dessa... Espera aí, deixa eu ver... Não, não, não... É, eu peguei em vários lugares, mas o que, por que que eu tenho certeza que ele era o Coronel Serveira? Pelo que o Coronel Perdigão falou, esse é um melancia, melancia era chá verde por fora e vermelho por dentro, e porque era um colega que tinha traído. E foi o senhor que levou? Foi o que eu levei, eu expliquei isso para a esposa. No seu carro? Não, não, não. Aí era viatura, era carro oficial, mas não era carro oficial, é placa fria. Placa fria, sei. Essa, para registro apenas dos companheiros da imprensa, em relação a Joaquim Pires Serveira, há uma informação muito relevante que foi nos fornecida pelo governo da província de Buenos Aires e que foi disponibilizada ontem no site da Comissão Nacional da Verdade, que indica justamente a detenção de Joaquim Pires Serveira em Buenos Aires, numa atividade de cooperação entre as forças de segurança da Argentina e forças de segurança brasileiras. Eu, se não me engano, a Polícia Federal e Uruguaiana é que teria sido a, feito essa intermediação e Joaquim Serveira que estava em Buenos Aires, vem para o Brasil e aqui é morto e como atesta o nosso depoente... Foi o delegado Fleury. Como? O delegado Fleury que buscou ele lá. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Terceira foto, por favor. É Ana Kucinska. Essa, então, o senhor confirma aqui? Essa, eu confirmo que é ela. Eu já estive com o irmão dela também, que é o colega de vocês da imprensa. E ela estava em Petrópolis? Ela estava em Petrópolis. Ela foi muito torturada, tá? Ela estava visivelmente que havia sido violentada, entendeu? Com os órgãos genitais cheios de sangue, saiu a roupa toda feia de sangue. A quarta foto, por favor. Esse é o esposo dela. Foi preso, o senhor levou junto. Os dois no porta-bala do Chebet. Essa aí, foi do porta-bala do Chebet, os dois. E ele estava preso também em Petrópolis? Esse aí eu tenho certeza que foi em Petrópolis. O Cornel Cervera, ele deixou uma dúvida aqui, mas esse aí eu tenho certeza que foi em Petrópolis. É o Wilson Silva. É o Wilson Silva. Foi realmente o esposo da Ana Rosa. A Ana Rosa que, professora da Universidade de São Paulo, recentemente a Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, então, fez com que houvesse a reabilitação completa dela na Universidade de São Paulo. A quinta foto, por favor. Este. O senhor reconhece? Eu reconheço. Eu não estou lembrando o nome dele não, mas eu sei que é esse. Eu peguei esse corpo lá também e levei para ser incinerado. Eu não estou lembrando o nome desse corpo. O senhor pegou o corpo dele aonde? É o Roma. É o Davi Capistrano. Capistrano, né? Esse aí eu tenho certeza que foi na Casa da Morte. Ele era do Partidão. Partidão. E sabe onde é que ele foi preso? Olha, eu não tenho certeza não, mas parece que foi do lado do Paraná. Não lembro, mas me parece que foi na fronteira do Paraná. É isso aí, parece. A foto 6, por favor. O senhor reconhece este? Este é o Maranhão ou é uma cena? É uma cena. Uma cena, não é? Ele estava onde, hein? Olha, o que está me deixando hoje, entendeu? Porque eu não sei, não lembro bem se... Ele era de que organização? Do Partidão também? Não sei se era, mas acho que nem parece que era do Partidão também. Ele estava em Petrópolis? É, porque o pessoal do Partidão estava sendo levado todo para a Petrópolis. Ah, essa é a informação sobre a mão do Brasil. O que o senhor teria pego, ele e Davi Capistrano, na Casa da Morte, e que João Massena estava sem a mão direita. O senhor lembra disso? Não, não, não é o Carlos Santos estava sem a mão direita, não? João Massena. João Massena. E Davi mais torturado. Mas o senhor não se lembra. Não, não tem problema. A foto 7, por favor. O senhor se recorda deste? É o Santa Cruz, Santa Cruz, não é essa? Fernando Augusto de Santa Cruz. Esse aí eu estive lá em Recife, estive com os familiares dele também lá em Recife. A foto 8. Esse 7 o senhor lembra... Estava 8. Se pegou aonde... Volta a foto 7, por favor. Se estava em... O senhor é que levou? O anterior. É, vai voltar. Isso. Não, se o senhor não se recordar, não tem problema. É só porque nós estamos querendo repassar... São muitos, muitos anos, né? E foi... Eu sei que alguns... Sei lá, vamos ver se eu lembro bem, assim, de onde... É, nos interessa saber se ele saiu da Casa da Morte, saiu da Barão de Mesquita, porque são os dois lugares que o senhor se recorda de ter. Algum outro local o senhor retirou? Algum corpo alguma vez? Não, só desses dois lugares. Perfeito. A foto 8, por favor. O senhor se recorda? Collier, né? Eduardo Collier. Que estava onde? Olha, me parece que essa aí foi lá no... No quartel do Barão de Mesquita, tá? No quartel do Barão de Mesquita, não parece que foi. O próximo, por favor. O 9. O senhor se recorda desse? Esse aí é o Romão, né? José Romão. José Romão. O 10. Maranhão. Maranhão. Luiz Inácio Maranhão. Ah, Maranhão. Não lembrei o nome, né? O senhor lembra de ter este também? Como é que... Como é que... É o recorte dele mais novo, né? Deixa eu explicar para o senhor... Isso, eu queria saber como é que o senhor está reconhecendo, porque as pessoas estavam... Deixa eu explicar o senhor. Muito machucadas, inclusive. Pois é, deixa eu explicar o senhor. Eu não sabia o nome de ninguém. No escrever... Quando o Marcelo Neto, Rogério Medeiros e o Pernice Pernice começaram a pesquisar as minhas narrativas, do que tinha acontecido à época, então, nas pesquisas, chegaram a essas pessoas e me mostraram. E os detalhes, coisa, fechava as datas de desaparecimento e, coitado, tivemos a certeza de ser essas pessoas. Eu não sabia o nome de ninguém até a época de escrever o livro. E como é que o senhor reconhece as imagens? Deixa eu fazer... reformular. A pergunta, quando o senhor pegava o corpo, ou na Barão de Besquita ou na Casa da Morte, o corpo estava envolto em algum lençol, algum peda-pano? Como é que o corpo era entregue ao senhor? Era entregue e sacado. Eu abria, curiosidade, eu abria. O senhor abria lá ou abria quando chegava na usina? Não, era lá em Campos. Lá em Campos. A gente abria. Alguns, igual no caso do Severa, eu tinha certeza e ele falou na hora lá, eu olhei. O próprio Fred Perdigão falou para o senhor. O Fred Perdigão falou que era raiva porque ele era um colega. Mas nos outros casos, quando o senhor pegava e colocava no porta-malas do carro, o senhor não identificava. Não sabia. Ele vinha já num saco. Era um saco de pano? Que tipo de pano? Não, não, o saco plástico. O saco plástico. Aí, quando chegava na usina de Cambaíba, antes de colocar no forno, o senhor abria aquele invólucro e examinava para saber quem é, por curiosidade. Não, sabe, curiosidade é que também, o nosso ser humano, a gente é curioso, né? Eu ali, embora fosse uma coisa macabra, e naquela época, eu tenho que ser claro e coisa, eu não sentia nada. Hoje, olhar para as pessoas ali, o senhor não calcula como é que eu estou fazendo, entendeu? Como que é ruim para mim. Mas eu acho que é dever meu passar por esse momento de pôr a cara para apanhar e de confessar a verdade sem interesse nenhum, a não ser a busca da verdade. Mas o senhor abria todos os sacos, o senhor abria para examinar. E eles, quando eram colocados dentro do forno, eram colocados no saco ou era retirado do saco? Não, é, ia com o saco. E o senhor só abria, olhava, fechava e colocava? E era nem no forno, era, deixa eu explicar o senhor a operação. A casa do João, a usina aqui, é a casa do lado de cá. O João é o dono da usina, né? Filho do dono, João Lisano, conhecido como João Barro. Ele é que é filho do Eli Ribeiro. Do Eli que te deu o carro quando queimou lá o seu chevete. Do seu chevete. Então, tinha um portão, a gente entrava, fechava e só depois de 10, 11 horas da noite que a gente levava. Então, nesse período que estava ali, que nós olhávamos quem era. Ele ia ver também? O Eli Ribeiro, ele só sabia. O que foi o Eli Ribeiro? A filha dele reclama que eu estou dando inglina a imagem dele. Não, ele era uma pessoa de ideologia da direita, né? Foi, recebeu vantagens também, porque o país, na época, dava financiamentos para ele e ele sobressaía. Tanto que ele só tinha usina de, as outras eram empresas. Ele era dele só. Outra pertencia várias pessoas. Ali era só dele, na Cambaeda. E ele só teve o contrato. Chegou lá o coronel e o Vieira que foram, combinaram com ele, ele aceitou e passou. Ele nunca viu o corpo. A filha dele que nega hoje, nunca viu. Ela nem sabia. Era uma criança quase na época. Quem que via o corpo? Quem que viu o corpo? O senhor viu? Eu, o João, o Vavá. O Vavá ficava com o senhor lá e tinha curiosidade de ver o corpo. O Vavá é por isso que é um instinto que a gente teve. Ou uma caração minha com o Vavá. Pois não. Desculpe, é um detalhe um pouco macabro, mas eu não conheço bem forno de usina. Para essas pessoas caberem no forno, ela tinha uma certa profundidade. Por que que esses fornos eram tão profundos? Tem mais umas perguntas de detalhe. O senhor tem ideia, qual era o combustível utilizado no forno, em cada forno? Se havia só um forno ou havia vários? E quanto tempo levava para incinerar um corpo, em média? Hoje, havia vários fornos, uma fila de fornos. Uma das alegações da fila dele é que um corpo não passava ali. Cabe não é só um não. Se você chegar com dois de uma vez, você passa ou três. É enorme a boba. O tempo, eu não posso determinar para o senhor. Só que a usina era ligada hoje, só daqui a seis meses que era desligada. Estava ligada permanente mesmo. Permanente. E aquelas cinzas que o resto não sobrava nada. Porque depois de seis meses, chama-se vinhodo. Aquilo era tirado e jogado. Um mau cheiro danado. Então, o escrival da polícia, na época que foi com a equipe lá, ele falou, Cláudio, mas e o cheiro das pessoas que amavam? Perguntei para ele, você já cheirou, já viu o cheiro de vinhodo? Na região toda, o cheiro do vinhodo obstruía qualquer outro tipo de cheiro ali. Foi pensado nisso tudo. O que é o vinhodo? O vinhodo é um... O resíduo da cana. Não sei como que eu vou explicar. É o resíduo da cana. É o resíduo, mas fica aqui, é putrefeito. Fica... É um cheiro horrível. Um cheiro horrível. Tá certo. Eu vou só pedir para passar o resto das fotos para efeito de registro nosso. Então, foto 11, por favor. O senhor reconhece? Esse aí eu estou... É... É... Merival Araújo. Desaparecido em 73. Foi morto sob tortura na PE da Barão de Mesquita. Ah, foi... Levaram para a Baixada Fluminense. Levaram para a Baixada e simulou. Nós simulamos uma troca de tiro. Isso aí. Agora, esse corpo aí não desapareceu. A perícia apaiou ele. O senhor falou, simulamos. O senhor participou disso? Participou da morte dele, então? Lá, ele estava vivo ainda. Nós fizemos... Armamos um cenário como se fosse troca de tiro. Esse caso, realmente, há uma divergência sobre o destino. O senhor disse que não se encontra desaparecido. Por quê? Não, porque o... Houve a simulação da troca de tiros. Houve a simulação e o corpo ficou lá. E qual foi a destinação do corpo? Não sei, mas o corpo ficou lá. Ah, não, mas então, quer dizer, não foi o senhor que deu causa ao desaparecimento, mas ele pode ter desaparecido. Ah, pode, pode. Fala assim, porque foi... Foi o senhor dele. Não, ele disse que participou da simulação. Doze, por favor. Essa aí, deixa eu explicar essa aí. Essa aí não é... A Ieda não fui eu que... Ela era parceira da Kuczynski, da mesma sigla. Sim. Ela e tem um japonêsinho também, não sei se só tem foto dele aí. Vamos chegar lá. Todos eles eram da... Acho que é a LM, parece. Isso mesmo. Então, houve um... Um combate direto a eles. Houve uma cagotagem que a Ieda vinha buscar um passaporte para um casal em São Paulo. Ela foi presa. E através da prisão dela, surgiu a prisão da Ana, do marido da Ana e desse japonêsinho, que eu não estou lembrando o nome dele. Eu não estou lembrando o nome. Ela, o que eu soube... Isso aí eu sei de comentário. Não fui eu que participei. O Fleury... Ela teve um relacionamento amoroso com um... Ele teve a pessoa... O Fleury. Foi Fleury mesmo. Que teve um relacionamento com ela. Levou ela para vários lugares. Fazia carta para a família. Ela, de autoria delas, as cartas. Ela estava aqui, estava ali e, no final, ela foi morta por eles. Por ele, por quem? Fleury? Pela equipe do Fleury. Uma pessoa que pode... Não sei se ele vai ter a obrigada de falar a verdade. É o coronel Ustra. Ele sabe bem a história. Da Ieda. É, da Ieda. Próxima foto, por favor. O senhor lembra? Esse é Tom. Parece que é o Tom. Tomás. Tomás Antônio da Silva Meirelles. Próxima foto, 14. É esse, uma pessoa de origem oriental que o senhor fez referência. Esse aí é o suspeito. Não tenho certeza. Posso afirmar. Que ele foi para a usina, não levado por mim, mas pelo próprio coronel Perdigão. Entendeu? Porque ele levou um corpo para lá. Para a usina. Eu creio que tenha sido ele. Esse, o Perdigão, é que levou para a usina. É, eu não posso falar assim. Foi, mas pelo... Ele era do mesmo grupo da Ana e do Coito. Então, como não fui eu que levei, eu deduzo que foi o próprio Perdigão que levou. Eu queria voltar um pouco com o 13. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida nesse caso, do Tomás. O senhor ficou em dúvida, mas o senhor se recorda de ter levado esse corpo para a usina? O senhor se lembrou do nome dele, mas depois ficou em dúvida. O senhor se lembra de ter tido envolvimento no desaparecimento do corpo? Se ele foi retirado da Barão de Mesquita ou se foi retirado da Petrópolis? Ele foi da Barão de Mesquita, velho. Não sei. Esse é um caso que nós temos dado especial atenção, mas vamos seguir, por favor. 14 já vimos. O 15. Esse aí é o lado de Belo Horizonte. Eu estava, eu pedi aos colegas dos senhores aí da comissão, porque foram passados muitos anos do local que eu indiquei. Esse é o Nestor Vera. E foi feito, marcaram o GPS, onde o local que eu indiquei, só que com o passar dos anos mudou muito o desenho do local. Então eu pedi num documento que eu mandei para um colega do senhor aqui na época, que eu gostaria de fazer uma busca melhor na região, ali, não fora da região, mas lá. E ele, o senhor pessoalmente matou? É, ele já, vamos dizer, ele já estava morto, sofrendo. Não estou querendo falar com o senhor Santinho, não. Sei. Mas foi um tiro de misericórdia e ele não podia aparecer. Eu recebi, ó, o que que foi? Ele estava sendo torturado. Aonde que ele estava sendo torturado? Dentro da delegacia de furtos e roubos de Belo Horizonte. E o local que tinha, não sei como está hoje, que tinha um porão. Ninguém investigou isso também. E aí ele estava sendo torturado lá? Estava sendo torturado lá. Eu, nessa época, eu estava na... Por que que o senhor estava em Belo Horizonte? Explicar ao senhor. Toda vez que o SNI mandava para o lugar, eles arranjavam a cobertura. Então, a cobertura minha, nessa época, que ele estava me usando para sair. Fui para Recife, fui fazer um monte de operações para o SNI. Era um curso da Academia de Polícia de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, eu estava na Academia. Eu recebi um telefonema do Coronel Perdigão, que era para mim ir até a furtive e veículo, que ele estava preso lá e que ele não poderia aparecer de maneira nenhuma que ia prejudicar. Então, eu cheguei lá. Ele estava mais morto que vivo. Estava lá o João Metropol, policial civil, e o Saraiva, policial civil. A delegacia de furtos e roubos. Isso. E aí eu falei com ele, rapaz, vocês arrumaram a encrenca, nós temos que sumir com ele agora. Aí eles falaram, nós sabemos o local. Ele estava muito torturado, mas ele não estava morto ainda, o Nestor. Aí pôs no carro deles, nós fomos até, eles levaram, me levaram junto até nesse local. Chegou lá, ele estava mais morto, ele sentado, sofrendo mesmo. Eu não tinha como socorrer, porque eu não podia aparecer com ele, porque a ordem não podia aparecer. Aí foi que eu exerco até ele. Aí os senhores levaram para onde? Nesse mesmo local foi enterrado ali. Segundo esses colegas, o João Metropol e o Saraiva, era o lugar de culto mais de desova deles. Perto de Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte. Eu tenho uma pergunta, o senhor mencionou que esse coronel Perdigão decidiu que ele não, enfim, esse senhor não podia aparecer de nenhum. Em que nível, se o senhor souber dizer algo, em que nível essa decisão que tal pessoa que está sendo torturada, ela não pode aparecer? Era na esfera do coronel Perdigão ou o senhor acha que isso vinha de mais de outros escalões? Olha, o Perdigão tinha, ele, vou explicar o esquema como é que era. Tinha o escritório do SLI e tinha a agência do SLI. O escritório funcionava no prédio do DNF. Isso é Belo Horizonte? Minas Gerais. Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a agência do SLI era no prédio da Petrobras. E, hierarquicamente, o coronel Perdigão teria que se reportar à agência. Só que ele falava direto com Brasília. Com quem Brasília? O general Newton Cruz, que era o SLI. Só o SLI e o centro de informação? O SLI quer dizer presidente também, que o presidente estava... Quem mais, além do general Newton Cruz, o senhor se lembra de, enfim, nessas conversas de estar associado ao Fred Perdigão? Eu posso me reportar, só do período desse... Que eu fiquei direto na agência lá. É não, tá? De escalão daqui, você fala aqui do comando de Brasília, né? Isso, é. Então, o SLI e a Casa Civil... A Casa Civil... E o Exército? O Exército, igual o... Eu estava na rama do senhor, o lá de São Paulo, né? O Exército que... O senhor sabia que o Nestor Vera era do comitê central do Partidão? Depois que eu fiquei... Depois, depois. Mas o fato de ter dito que ele não poderia aparecer, seria por causa desse fato, de ele ser do comitê central? Dentro do Salminha que sim, mas não por... Ah, ele tem que desaparecer porque ele é isso, isso... Não, não pode aparecer. E eu queria esclarecer para os senhores que eu... Hoje, o analiso fala assim, eu poderia ter dito não em várias situações. Mas... Eu era cumpridor de ordem. Certo. Eu servia um poder que eu achava que estava certo. Que era uma guerra, que estava combatendo um inimigo, né? O senhor teve contato naquela época com o general Milton Tavares de Souza, alguma vez? Milton? Tavares de Souza, que era de São Paulo... Foi comandante do segundo exército. Não, sei que era. Miltinho? Olha, eu tive com muitos... Muita gente, porque o senhor não lembra especificamente. Vamos passar as outras duas fotos que faltam, porque depois eu queria mudar de tempo. Eu estou pensando em passar. Eu lembro... Os usuários... Eu sei que também foi... Eu não estou lembrando o nome. Esse Armando Teixeira Furtuoso. Furtuoso, é isso aí. Esse o senhor que levou para... Eu veio também para o Zena. Tirou da Casa da Morte ou tirou da Barão de Mesquita ou não se lembra? Furtuoso, eu não... Mas me parece que esse... Não lembro bem se é Barão de Mesquita não, mas parece que é Barão de Mesquita. E a última desse bloco, a última foto, por favor. Não sei, é... É a Ranúzia. Ranúzia Alves Rodrigues. O bloco dois, só três. Não, o... Vamos então seguir nas fotos direto, são só três. O bloco dois agora. É, nós vamos passar agora um segundo bloco, mas eu já vou começar pelas fotos para a gente economizar tempo. Aqui nós temos uma outra situação, senhor Cláudio, que são as execuções. Então nesse caso não se trata de desaparecidos, são pessoas que o corpo já foi localizado, que foram enterradas, mas que foram executadas. E eu queria então passar a foto de três, se você puder então, minha jovem, ir para o bloco dois, tá? Ah, tá. Ah, desculpa. Então este primeiro caso, o senhor se lembra? Esse parece que é da Rua Angélica, né? No Pão de Olhos, esse caso. É o caso, esse é o Ronaldo Queiroz. Ronaldo Queiroz. Em companhia do sargento Jair, do tenente PJ e fininho da equipe do Fleury, ele foi morto por essa equipe num ponto de ônibus da Avenida Angélica. Qual é que foi a participação do senhor nesse caso? Eu fui executor. Mas por que o senhor estava em São Paulo nessa época? Ordem, né, para ir para lá fazer... Eu recebi, nessa época, quando eu fui recrutado pelo SME... Ele falou que ele fez o quê? Executor. Executor. Quando eu fui recrutado pelo SME, primeiro foi para poder ser executor, depois que eu subi de cargo lá dentro. Depois que eu passei a ser estrategista e coordenar a operação. Mas no início era para executar. Por que que era usado? Por que que o senhor foi recrutado para executar? Vou explicar ao senhor por que que era usado. Era uma maneira inteligente que o serviço de formação usava. Por exemplo, tinha que morrer uma pessoa em São Paulo, eles usavam lá do Espírito Santo para vir fazer. Tinha que morrer no Espírito Santo, eles mandavam de São Paulo para fazer. Porque era o comportamento... Ninguém sabia por que ele chegava lá. Entendeu? Era o sistema operacional... Porque esse pessoal era do Esquadrão da Morte. O Fininho era do Esquadrão da Morte. É, e eu pertencia ao escuderilho é coque, eu era do Esquadrão de Ouro do Rio, junto com o Sivuca. O senhor circulava muito, então, nesse início. E outro dia eu estava falando até com um procurador da República, depois que tornou o escuderilho é coque ilegal, foi pior, porque hoje é só clandestino. Antes tinha um endereço. Tinha como você monitorar. Hoje não tem. Eu queria mostrar para o senhor, se eu permitir. Olha, aqui é a sede do escuderilho. Tem uma placa de vende lá, mas tem uma placa... Isso é no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro. Essa foto eu pedi um colega para fazer lá recente. Tem uma bandeirinha do escuderilho lá em cima. Está lá, ué. Qual é o endereço no Rio? É, eu sei lá. Está aqui, só vai ver. Tem uma bandeirinha aqui do escuderilho hoje. Essa foto tem uns quatro dias que foi passada. Nós temos ficado muito impressionados, doutor Cláudio, me permite uma parte dos meus problemas de comissão, como essas estruturas resistem até hoje. Pois é. Foto 19. Por favor. A bandeirinha com a caveira, com a tíbia cruzada, vai em cima. É uma coisa. Esse, o senhor se recorda? Esse foi em Recife. Manuel Aleixo da Silva. É. Conte para nós, esse o senhor também executou? Fui eu que executei também. Esse período, é o período que eu estava em Belo Horizonte, que eles mandavam eu sair. Esse fato aí, inclusive, eu estive na comissão lá em Recife. Um jornal, o jornal do Cássio Diz da Esquerda, me malhou muito antes, dizendo que era mentiroso, que não foi assim, assado. Aí a comissão me chamou lá, eles acharam até que eu não ia. Fui sim, porque eu acho que a gente está com a verdade e não tem que ter medo. Fui. E lá eu tive a oportunidade de oferecer detalhes que só quem fez poderia oferecer. Então, eu ofereci todos os detalhes, eu saí de lá com um ofício elogiando, porque tinha esclarecido o fato que precisava ser esclarecido. Qual detalhe do senhor, nada? O calibre é a hora que ele foi tirado de casa, que só a mulher dele sabia e quem foi tirado. O senhor tirou ele de casa? Não, uma equipe do exército tirou, levou, eu não saí, levou ele para uma rua, eu cheguei, esse delegado e esse policial estão vivos, eu não estou lembrando o nome deles aqui, mas eu tenho os nomes deles, já falei em alguns lugares o nome desse delegado, que era parceiro do Fleury. É que me recebeu lá, eu fui nesse bairro, era um bairro só de casas baixas, não tinha prédios nessa época, e só foi esse policial que trabalha com esse delegado, que estão vivos os dois, me apontou, olha, aquele ali que é o cara perigosíssimo, você passa, não dá a oportunidade de ele se sacar. Eu me dirigi a ele, quando eu passei um pouquinho, eu virei desde 45 deles, dois tios. O senhor menciona essa técnica de dois tiros, que era uma técnica que o senhor tinha aprendido no clube. É com o agente da Mossad que me ensinou, mas não é a Mossad que estava aqui, ele é o agente da Mossad, estava em São Paulo, era amigo, todo era coleguismo, né? Onde é isso? Eu aprendi essa técnica com ele no clube, tinha tempo. Deixa eu explorar um pouco mais esse assunto. Ele era agente da ativa do Mossad, estava de férias? É, ele foi assassinado agora, um colega lá de São Paulo, falou que deve ter uns três anos que ele foi assassinado em São Paulo. Em São Paulo? Mas esse agente do Mossad vivia em São Paulo? Vivia em São Paulo. Mas ele era agente operacional do Mossad ou havia sido agente do Mossad? Não, ele era agente do Mossad, inclusive tinha uma ligação muito grande com o DEA, inclusive aquele... DEA, o departamento americano. me trouxe aqui em Brasília para encontrar com as pessoas do DEA, porque eles queriam me recrutar para me trabalhar para o DEA, só que eles queriam... Isso em que ano? Isso quando? Em início dos anos 80. Já depois? É, mas estava, ia sendo ir funcionando ainda. Mas esse Manuel foi morto em 73. Então em 73, o senhor já conhecia esse agente do Mossad? Já. Como é que era o nome dele? Os nomes... Mohamed. O senhor conviveu com ele de 73 até 1980, o senhor não lembra o nome dele? Não, Mohamed. É o nome dele. O que usava só esse nome? É, Mohamed. Fui na casa dele, eu e alguns colegas aí, a casa dele. Onde é que ele morava? Eu sei lá, bairro... Em São Paulo? São Paulo. Próxima, por favor. O senhor lembra desse? Esse aí veio lá de Recife, foi lá na... Foi preso em... Esse delegado que levou, no caso do Furtuoso, é que junto com o Fleury, que prendeu-se. E... Foi montado um cenário para poder eu chegar lá também e ser enganado, porque eu achava que eu estava matando... Mas ele não foi morto lá? Não, foi morto no Moema. Em São Paulo. Ele foi preso em Recife e foi morto. Mas o senhor que prendeu ele... Não, quem prendeu lá foi esse delegado, que eu não estou lembrando o nome, mas a pedido do Fleury, uma operação junto com o Fleury. O senhor matou junto com o Fininho? Junto com o Fininho. O Fininho, o PJ e o Jair. Você não está na hora de você? Eu estou com medo de parar agora. Mas eu quero começar. Pode? Pode fazer assim. Eu não quero parar, não. O senhor quer fazer o intervalo ou não? Não, eu tenho vontade, senhor. Estou bem, estou bem. Se eu fizer o intervalo, se eu fizer o intervalo, o problema é que a imprensa vai para cima dele. Está bom. Não vou fazer o intervalo, então. Apareceu essa fonte, não pode ser. Eu perdi. Eu tinha que mostrar para ele antes de projetar. Não vou fazer o intervalo. Aqui mesmo, né? Antes de projetar? Por que não projeta? Não pode projetar? Pode. Não, vocês não têm? Vocês têm escaneado assim? Então, vamos. Mas já está disponível? Já está disponível. Então, vamos passar para o caso. Bom, vencemos dois tópicos, o caso dos desaparecidos, das execuções. Nós queremos aproveitar, ainda com as fotos, passar para o sete. Teremos mais perguntas. Aqui é algo que... Não dá para você sair por aqui? Não dá para você sair por aqui? Eu quero passar agora ao caso Zuzu Anjo, da estilista Zuzu Anjo. No seu livro, o senhor menciona que se o senhor tivesse condições de examinar as fotos do inquérito policial, o senhor poderia eventualmente reconhecer pessoas ligadas à comunidade de informação das Forças Armadas e aos órgãos de repressão, já que os órgãos de repressão e as Forças Armadas até hoje negam qualquer envolvimento na morte da estilista Zuzu Anjo, mãe de Stuart Anjo, que foi assassinado na base aérea do Galeão. Zuzu Anjo fez uma cruzada no Brasil e internacionalmente em busca de informações sobre o destino do filho, se tornou uma figura muito incômoda para a ditadura e veio a morrer num acidente de automóvel e a... até hoje as Forças Armadas negam que tenha esse acidente sido causado pelos órgãos de repressão e que teria sido uma fatalidade. O senhor fala sobre esse assunto, eu vou querer que o senhor discorra um pouco mais sobre esse assunto, mas antes disso eu quero ver se o senhor consegue identificar as fotos. O senhor menciona que se tivesse, nós localizamos as fotos do inquérito policial. Eu vou pedir, nós temos a versão... Não, essas estão sendo inseridas, nós temos impressas. Essas aí. Elas estão sendo impressas, mas eu vou dar para o senhor uma versão... ele lá no local. Esta foto está aqui? Ele está ali? Não, só não tem ela ainda, só vai ter. Só vai ter. O que é esse? Esse é o coronel Pérdigao. Mas eu quero ver se a gente localiza nas fotos que nós temos. Veja a foto que ele tem lá. Essa foto que o senhor nos mostrou, o senhor tirou da onde? Eu consegui... Um colega... Lá do... Jornal Globo... Então, mas ela é do inquérito? Ela é... Qual é a fonte? Ela aparece ao lado do carro? Está no carro. Está bom. Eu vou passar as fotos. Eu vou passar as fotos. Eu vou pedir para o senhor dar uma olhada se o senhor identifica alguém. Depois nós vamos chegar nessa foto que o senhor mostrou. A primeira foto, qual que é? Por que nós estamos começando da número 2? É a primeira? É a primeira? É a primeira? É a primeira? Não, eu não sei o que é. Não, rapaz. Não, mas vamos pela... Primeira foto que eu quero mostrar. Bom, esta foto... É feito no WhatsApp porque eu tenho... Parece que é esquerdo o carro. Essa foto o senhor consegue... Essa foto vai ser muito difícil de localizar alguém por essa foto. É a primeira foto que aparece no inquérito policial. Vamos passar para a segunda foto então que tem um pouco mais de nitidez. É porque eu quero ver se localizo essa figura que o senhor mostrou para nós no telefone. Se a gente localiza ela na cena. me parece que ela não está no inquérito porque é uma pessoa lá que trabalha... Um repórter que não conseguiu porque aqui ela está maior. Mostra ele na cena. Eu pus só aqui o rosto que eu queria mostrar para algumas pessoas para ver se eles reconheceram como eu estava reconhecendo e as pessoas reconheceram. Na foto 3 mostra uma pessoa ali à direita. O senhor reconhece? ou à esquerda ali? Não. Tem mais... Qual é a próxima foto? Tem... Não, essa aqui já é de outro bloco. Volta aí. Essa foto que vocês mostraram agora. Isso, vamos ver. Acidência. É, essa daí vamos mostrar uma outra foto que nós temos agora. Ali à esquerda a esquerda. Não. O senhor reconhece alguém? Não. Então eu gostaria agora de ver novamente a foto que o senhor mostrou para nós no telefone. Eu... Eu... Não tem Wi-Fi aqui não. Eu quero mostrar para o senhor na hora, né? Então, o senhor tem no computador do senhor? É, eu pedi para mandar. Eu vou olhar se está ali. Vamos ver aqui. Vamos ver se acaba porque aqui é importante. Deixa eu ver essa foto. É a foto do local lá, tá? É só que... Eu pedi para poder diminuir. Mas essa... Eu tenho ela grande. Isso aparece no local? No local. No local. E ele... O que... Por que que... que vai estar antes? Não tem nada a ver isso, né? Porque não, só tem ela aí. O que veio hoje para mim porque eu estava sem... Eu pedi para mandar para o WhatsApp lá da minha casa. Mas eu vou mandar... Eu mando para o senhor essa... Essa foto para nós é muito importante porque ela pode demonstrar a presença... O senhor pode passar o telefone? Mas pode fazer. Pode fazer. Você pode conectar para colocar. Veja se vocês podem projetar. Conte-nos, então, enquanto a nossa equipe vai projetando a foto. Qual é a relação do coronel Fred Perdigão com a morte da estilista dos Anjos já que até hoje as Forças Armadas negam completamente qualquer tipo de vinculação com essa morte? Olha, ele... Ele... Darrava para mim que... Ele tinha planejado obedecendo a ordem essa... A simulação do acidente dela. E que ele estava muito preocupado porque tinha... Havia sido fotografado e ele achava que era perícia e ele tinha fotografado ele. sem querer. Aí ele pediu ao Augusto, que é um ex-policial federal, que eu insisti para a gente ouvir que morreu agora há dois meses e pouco atrás. Perdemos essa foto, né? Ele... Ele... Pediu ao Augusto para ver que Augusto tinha como policial e ele era uma pessoa que tinha muito entrosamento local para ver se recuperava essas fotos. Não conseguiu. Então, era uma preocupação dele. O senhor chegou a conversar pessoalmente com o Fred Perdigão? ele disse para o senhor como é que foi o planejamento da operação? Não. Ou ele só disse que tinha montado a operação? Não, eu não disse que ele... Não, ele não me explicou como fez. Ele falou que era, que foi... que foi montado, que não foi acidente, que foi... foi um crime mesmo, foi uma... a autoria dele. Ele não falou qual carro foi utilizado para poder esbarrar nela para julgá-la, não explicou. Não sei quem participou, quem foi, quer dizer, que fez o autor da coisa, não. Só que ele estava lá. Ele conferiu, ele estava lá para conferir e foi fotografado o local. Há uma série de pessoas que estão relacionadas a um inquérito e que eu queria saber se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre elas. Primeiro, os delegados que... substituto titular do 15º Distrito Policial que... ao qual estava vinculado o caso, estava associado ao caso, Jorge de Paiva e Férix Pinto da Rocha. Eles tinham relação com a comunidade de segurança, com a repressão? O senhor se recorda deles? Ele... O... Havia... Jorge de Paiva e Férix Pinto da Rocha. Ó, o... Havia, havia, um entrosamento não só desses delegados ali, da polícia, de um modo geral, com a polícia civil, que tinha... Por que a polícia civil era usada pelo exército? Porque a polícia civil sabia fazer rua, malandrais de rua que o exército não tinha. Mas especificamente, sobre essas pessoas, Jorge de Paiva e Gustavo Férix Pinto da Rocha, o senhor tem alguma informação? Eu já entendi a avaliação do senhor sobre o papel da polícia civil de maneira geral, mas especificamente sobre essas pessoas. Não, eu não posso afirmar que eles tinham... sobre os peritos que fizeram a perícia, Elson Angel Lopes e Sérgio de Souza Leite. O senhor já ouviu o nome deles? Já tem... Um monte de coisa que eles fizeram, a mando do... Só vai ver outros laudos... A mando de quem? Do SNI. Só vai ver outros laudos assinados, firmados por eles também. Os médicos legistas, Higino de Carvalho Hércules e Ivan Nogueira Bastos, o senhor ouviu falar alguma coisa sobre eles? Não, não. O senhor afirma no seu livro que o delegado Nelson Borges tentou investigar o acidente. Qual é a relação do Nelson Borges com esse caso? O Nelson Borges não é Boris Forte. Eu acho que o livro aí não acho que ele é o que pode escrever. Bom, mas enfim, a gente... É o Boris Forte, né? Boris Forte. É, ele... Ele... Era... Ele... O DGIR era o... Da Partida Geral de Investigações Especiais que era um braço do SNI e ele que era o... O mentor. Então aí, eu não sabia que ele... mas dá pra ter certeza que... Sei lá. Na realidade, eu tenho que falar aquilo que eu participei. Não, não quero... Se o senhor não tem informação, não tem problema. É o machado, não... Ainda sobre o caso do Zoanjo, eu quero... Em que circunstância que o Fred Perdigão comentou com o senhor sobre o caso do Zoanjo? Onde é que o senhor estava com ele quando o senhor se comentava? O Corleão Perdigão, nós passamos a ter um relacionamento de amizade. ele chegou a frequentar a minha casa, tanto que minha família conhece ele. Nunca sabia que era o Coronel Perdigão, conhecia o doutor Flávio. E... E era confidente, ele conversava muito comigo, a gente se ajudava. Quando o SNI tinha um compromisso comigo, não só comigo, vários agentes clandestinos que eles tinham, de... Se as coisas ficassem ruins na região que morava com o SNI daria apoio tirando a gente do local. E em 82, quando ganhou a esquerda lá no meu estado, começou a imprensa meter o pau de mim. Aí a coisa começou a ficar ruim, o secretário que assumiu lá, entendeu? Começou a me perseguir e eu fui atrás do SNI querendo que eles cumprissem o que tinham prometido. Que ano foi isso? Hein? Que ano foi? 82. Quando o Brizola foi eleito governador do Rio, é isso? É, e lá no meu estado, do Camata. No Espírito Santo. O senhor nessa época vivia onde? No Rio ou no Espírito Santo? Eu... Vou explicar o senhor. Vivia no Espírito Santo. Era delegado da ação que começou a bater muito com mim, imprensa, né? E na época revoltado, você tinha razão, né? Só que eu queria o apoio que eles tinham prometido que ia me dar. O apoio que eles me deram. Eu vim, vim atrás do SNI. O... Quando eu perdi, eu falo, Cláudio, o SNI está acabando, você está sabendo na situação no país, está tendo a abertura mesmo, está tendo a que segurar, né? Vou... Mas tem um... um meio aqui que dá para a gente cuidar de você. Foi o meio que ele arranjou era de levar para o... o... o castor de Andrade, jogo do bicho. O coronel Perdigão era o chefe de segurança da cúpula do jogo de bicho. Então, como que foi que ele achou um jeito de cuidar de mim? Ele me deu o cargo dele de chefe de segurança lá do... do banqueiro para poder eu subsistir. Aí eu saí, fiquei lá. Então foi criado um elo, eu e ele, muito grande. Entendeu? Então tudo era comentado comigo. E aí esse caso do Zuzo Anjo, ele tomou a iniciativa de comentar com o senhor? O senhor perguntou como é que foi? Não, foi o desabafo dele porque ele queria de toda maneira conseguir essas fotografias de volta. Então o senhor soube que o Fred Perdigão teve envolvimento no caso do Zuzo Anjo não foi a época do caso foi só depois já na década de 80. O caso do Zuzo Anjo eu acho que é isso. Você tem alguma questão? Não. Eu queria passar agora a foto que estão montando quando nós vamos voltar porque eu queria fazer a identificação pública aqui para o nosso registro da foto do Fred Perdigão. Quando tiver a foto pronta então por favor vocês vão colocar sem minha visita. Posteriormente até quando o senhor conviveu com ele? Eu estava falando hoje a última vez que eu tive com o Paulo Perdigão uns dois meses antes de falecer. Ele morreu quando mesmo? 98 parece que é 98 uma cirurgia de apênis uma cirurgia 5 eu vou passar o caso do Rio Centro porque também o senhor diz que Fred Perdigão teve envolvimento. É ele que comandou. Então o caso e aí a hora que tiver porque eu vou pedir para que o senhor faça o reconhecimento para registro da foto que o senhor nos deu do Fred Perdigão aqui. O caso Rio Centro qual foi a sua participação no caso Rio Centro? O senhor foi inclusive denunciado pelo Ministério Público agora na ação que está em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foi não. A minha participação eu eu era encarregado de acontecendo um evento lá que é as explosões o coronel Perdigão ia me indicar pessoas que a minha equipe seria encarregada de prender pessoas do acho que é da ELN que para ser responsabilizado pelo fato inclusive as placas lá do Rio Centro foram pichadas com a sigla da ELN para poder ser responsabilizado. Então quando aconteceu o incidente que a bomba subiu no colo do Rosário e que foi abortada a operação eu fui embora todo mundo foi recolhido cada um recolheu para os seus carros. O senhor estava onde? Eu estava no Rio Centro. O próprio local. a minha missão era prender as pessoas que iam ser responsabilizadas Quem que eram as pessoas que iam ser responsabilizadas? Não sei nome eu ia prender pessoas que o coronel ia indicar Mas essas pessoas estavam lá? Eles já estavam lá estavam lá ia pegar pessoas que não tinham inocentes que iam ser responsabilizadas pelo fato. E o senhor teve contato com quem nessa operação lá no local da operação? Olha eu estava com uma equipe do DGE Departamento de Investigação Especial do Rio E o senhor chegou a ter contato com o sargento? Não Rosário não Agora uma pessoa não sei se o senhor já ouviu o Guarani já foi ouvido o agente Guarani O capitão Wilson Machado o senhor teve contato com o capitão Wilson Machado? Não Porque ele é a principal pessoa envolvida no campo Guarani se a impressa colaborasse precisava de ter uma abordagem antes com ele para ver se ele o que ele tem pode falar muita coisa da bomba da OAB Eu vou depois o Guarani ainda vou Não, não está aqui não Qual que é? O senhor reconhece esse agente Guarani? Ele está diferente não Esse é o agente Guarani? O que o senhor mencionou? Qual é a participação do agente Guarani no caso? Do Rio Centro era da equipe militar que havia a equipe civil que era no nosso caso havia a equipe militar um não sabia do outro um não sabia do outro Eles eram especializados explosivos? O que que era? Ele 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 é porque tem algumas coisas que nós temos para falar igual ele agora se sair da imprensa não vai arrumar nada com ele isso aí é o nome dele da imprensa É, mas o nome dele já é um nome que sai O que nós estou falando aqui que ele é uma pessoa que pode trazer luz para as coisas aí a esposa dele não deixa de falar tem uma colega do senhor lá da comissão do Rio que eu Deus dá para ela ele já estava começando a falar a esposa chegou deu um enquadrão o nome dele é Magno Catarino Tem um amigo comum que foi companheiro dele de quartel que conversou com ele ele estava pronto para falar depois que saiu que vai dar cadeia então ele encolheu dentro o senhor no depoimento anterior a nós o senhor afirmou que o grupo que executou o atentado do Rio Centro é o mesmo que explodiu a bomba na OAB em que morreu Dona Lida Monteiro e quem levou a bomba? foi foi o Guarani quem mais quem eram as pessoas e outra coisa que você vê ele foi reconhecido por uma parente da vítima lá no cemitério e não foi investigado isso aí como é que o senhor soube disso? eu fui policial a vida toda eu procurava sempre estar informado mas como é que o senhor ele falou para o senhor como é que o senhor sabe desse envolvimento dele? do envolvimento dele? é pelo a a parte que porque que eu fiquei sabendo quando quando teve esse fato do Rio Centro teve esse fato da OAB que só deu coisa o Bogart também que só deu coisa errada só deu coisa errada o o o o Pérdigal passou não confiar mais nas equipes militares então nós que passamos fazer as operações porque as coisas que eles faziam só estavam dando errado qual era a sua relação com o Fleury era de colegas agora a equipe dele é que ficou comigo depois da morte dele quem? o que está vivo o Joy Bueno está vivo está lá em Fininho está vivo? não morreu pouco tempo o Mineiro agora quando eu estive na comissão em São Paulo soube que ele faleceu entendeu o Zé Raimundo Donato era um uma pessoa que poderia esclarecer muita coisa também morreu mas o Joy está vivo o Joy está vivo eu creio que não tem a mesma disposição minha de confessar os erros mas eu acho que essas pessoas extraoficialmente vão cooperar o senhor teve notícia de como como é que foi a morte do Fleury olha a morte do Fleury eu sei narrado pelos pelos companheiros que foi uma execução a família dele o filho dele que é delegado a esposa acha que é acidente mas então deixa eu só interromper um pouco para registro o senhor identifica essa pessoa como sendo o Fred Perdigão Fred Perdigão e essa foto foi tirada onde? essa foto é do no local no local onde o anjo morreu essa foto é do local do local ela ela é maior e tem o carro aparece o carro tudo eu dei um destaque eu trabalhei para pegar um destaque só dele para me mostrar para pessoas que conviveram com ele lá no Espírito Santo na época na época que ele fez a ele o Camilo Collor era um dos cooperadores da revolução mantinha e ele foi candidato a senador era um era Camata o Cabilo era Macaca era uma sigla que montaram e ele que cuidou da segurança o Perdigão então as pessoas conheceram muito ele lá eu levei essa foto para ele esse é um Perdigão do jeito que ele era porque aqui de gravata mas ele está de bigode aqui não tem bigode ali não ele é uma sombra não tem bigode não é porque parece que ele está não tem bigode não tem bigode não isso ali é porque a foto está muito ruim mas a foto em si ela está boa porque eu mexi muito nela ela não está assim não essa aqui no Whatsapp vem deturpada mas a gente vai agora a pergunta é o seguinte por que ele foi lá quer dizer e aí ele ficou desesperado o senhor disse que já nos anos 80 ele ficou desesperado com essas fotos tem um outro evento também ele gostava muito de estar presente nas ações teve um caso que eu não fui que eu estava eu descia minhas funções também lá no Espírito Santo ele foi com com a equipe minha um que borreu quatro pessoas no carro incendiado que a mulher saiu e ele executou a mulher segundo os colegas que trabalhavam comigo ele ia rindo dando tiro na mulher enquanto os outros queimavam era um sádico mesmo né doutor Cláudio me diz uma coisa a tortura lá no Espírito Santo o senhor participou de muitas sessões de tortura não eu nunca gostei de tortura eu acho até hoje eu considero a tortura uma covardia porque se a pessoa já está no meu caso como delegado lá na época minha eu trabalhava muito com prova técnica então não precisava de de mas o senhor sabe o senhor sabe isso é de tortura sem ser a a a a a a a a a feita com cobra e mulheres tinha dois lugares lá que usava uma cobra de boa usava tinha cobra de boa e usava para torturar mulheres e o Bob também que tinha medo era o 38 BI e a PM a segunda sessão da PM de lá da inscrição a segunda sessão segunda sessão o senhor chegou a presenciar alguma dessas dessas sessões de tortura com o uso de cobra mas eu sabia das cobras eu sabia via as cobras lá eu treinava tiro tanto no exército quanto na PM nos stands deles eu tinha acesso restrito né e o senhor é capaz então de afirmar que se usava cobras o senhor lembra algum outro exemplo de eu sei porque no nosso relatório nós estamos fazendo um capítulo especial sobre os métodos de tortura o uso de animais em tortura o senhor tem alguma lembrança no caso de cobras no espírito santo esses dois casos jacaré o jacaré e quando foi na casa da morte o próprio Malhães disse que ele trouxe lá do vale da guerrilha lá do Araguaia ele trouxe jacaré e cobra para usar na tortura na casa da morte quer fazer um trabalho vamos direto vamos direto o senhor está bem doutor Claudio podemos continuar um pouco mais o senhor quer fazer uma interrupção não, tudo bem eu queria dar um dado para o senhor então, por favor olha eu não tinha narrado esse fato ainda na época de delegado do DOPS eu eu credencei muita gente do estado do Rio como agente do serviço reservado do DOPS no espírito santo é aí isso dava direito a pessoa a furtar arma né e com isso aí eu consegui fazer uma grande rede de informação e e era a intenção minha entregar essa documentação para a Comissão da Verdade porque aí ia fechar a participação da usina com documento porque eles eram agentes do DOPS né e tem uma pessoa que está viva também que gostaria de citar o nome para a gente ver se consegue ouvir essa pessoa pôr uma claração comigo que é o Jônio Romaguera que é lá do Rio mora no Rio mora na Tijuca que era a pessoa que fornecia armas e essas armas iam para a usina metralhadora .50 AR-15 a usina de Cambaíba usina de Cambaíba ela era usada como uma central de essas armas e quem pagava era a usina pagava com cheque o Jônio Romaguera está vivo está no Rio ninguém quis ouvi-la até hoje não estou falando da comissão eu falo os órgãos que tinham que investigar a polícia o Ministério Público para investigar o cara está vivo está lá no Rio vão ouvir ah Degô põe ele na minha frente que eu vou lembrar ele de fatos que ele não vai ter como negar negar tá aí o que por que eu estou mencionando esse não é importante nós estamos fazendo o endereço o senhor sabe qual é o bairro que ele mora não mas tem tem como arranjar o endereço detalhado eu sei se você jogar na internet o Jônio Romaguera trote você vai trote funcionando até hoje é por causa de umas coisas dessas esse material teria que estar foi entrega ao arquivo estadual lá no Espírito Santo aí eu pedi uma pessoa para ficar lá 24 horas fazendo a busca 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 aí o chefe do arquivo ele diz por escrito que a delegada Elza Zortik do SIR lá do Espírito Santo queimou a documentação de 73 a 75 justamente o período que foi dada essas carteiras o que que foi feito por escrito não entendi o chefe lá do do arquivo do arquivo ele dá por escrito ele falou que veio até um CD não deu tempo de eu pegar para trazer para o senhor para a gente para mandar que a delegada do SI do Serviço de Informação Elza Zortik Serviço de Informação de quem? do Espírito Santo da Polícia Civil da Polícia Civil do Espírito Santo queimou para arrumar espaço para outras coisas mais importantes queimou quanto hein? pois é eu vou pegar esse documento dele porque era um mais da manga que eu estava guardando para nós para ser usado uma prova mas o Vavá é tão simples se a gente chegar para ele Vavá você tinha a carteira do dólar você vai falar que tem que tinha podia acender a luz no final a gente volta podia acender um pouco para a gente eu queria agora fazer perguntas não são muito extensas sobre a Casa da Morte e o Doicode do Rio de Janeiro e a Barão de Mesquita porque de lá saíram os corpos que o senhor levava para a usina de Cambai no Doicode do Rio de Janeiro o senhor já explicou como é que se dava a retirada na Casa da Morte o senhor chegava lá o Fred Perdigão ou alguém estava lá o senhor pegava os corpos em sacos e levava como é que era isso no Doicode do primeiro exército porque a Barão de Mesquita na Tijuca é um lugar urbano muito mais movimentado não é como a Casa da Morte era da mesma maneira como é que o senhor como é que era a parte operacional no quartel tem um pátio lá se deu um pátio o senhor entrava com o carro dentro do pátio com o carro lá dentro dado o presídio o presídio é no fundo e só que nessa época existia lá esse aí eu estou falando de conhecimento próprio eu vi um subterrâneo ninguém achou esse subterrâneo o Doicode o Doicode tinha esse lá quem que era o interlocutor do senhor no Doicode quando o senhor ia buscar os cortes o coronel Perdigão também era o coronel Perdigão ele sempre era olha essa coordenação olha o coronel Perdigão era a mente o cara executor dessas coisas todas você vê que o Rio Certo foi ele que bolou o Balgarte foi ele que bolou todas essas coisas todas as coisas era o cara que fazia tudo o senhor só deve ter aí mas o trabalho dele do estado maior foi falando foi falando sobre a criação do serviço de informação do Doicode só deve ter isso aí o senhor chegou a ter contato que é anterior a essa época com o major José Antônio Nogueira Bellian depois general Bellian eu sei que é mas eu não lembro é porque o Bellian teve no Doicode do Rio em 71 não tive não e com o Ustra o coronel Ustra o Ustra ele diz que ele fala que não me conhece mas já houve o Sampo Junto ele ia na reunião do Angu do Gomes ele teve umas duas vezes lá o que que era o Angu do Gomes Angu do Gomes é onde nós reunimos é o tal grupo secreto os coronéis que reunia é lá no Angu do Gomes onde isso? no Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro o senhor chegou aí ao Doicode em São Paulo? só no Doicode em São Paulo o Doicode o do Tó eu nunca tive lá o do Tó o senhor nos disse que eu teria mais algumas coisas a revelar que não estão no seu livro e que não estão constro das das suas declarações anteriores o senhor lembra do que seria? olha o não são coisas que eu já revelei sabe o que que deixa o José Carlos nos deixa preocupado né por quê? olha vou me referir algumas coisas lá do meu estado como eu disse o dono da Itapiveria hoje deputado federal ele era o arrecadador de dinheiro do Doicode do do SN que entregava ao Conel Perdigão né bom ele recebia os favores do governo início dos anos repete só o nome dele para ficar Camilo Cola no início dos anos 80 tinha um jornal o colega de vocês tinha um jornal lá do meu estado chamado Povão um jornal que era de graça ele fazia rodava só que ele batia muito nos políticos e em algumas pessoas em particular e o Camilo era uma delas chega o nome desse dono desse jornal José Roberto Gevô José Roberto Gevô chega o Coronel Perdigão me chama na Procuradoria da República fala o Reinaldo meu nome era Reinaldo Reinaldo é o é uma ordem superior de desaparecer com o José Roberto Gevô eu falei para ele olha quando eu obedeci todas as ordens do senhor até agora isso foi quando hein no início dos anos 80 essa aí eu não vou obedecer porque o Gevô brinca com as minhas crianças eu tinha meus crianças adultos agora de 30 anos era criança brinca com as minhas crianças vai na minha casa eu vou a casa dele o filho dele me chama de tio não vou fazer isso embora eu fui errado para caramba mas existia limites ele falou então não se mete eu não vou me meter é um erro que eu considero erro meu eu tinha que ter chegado para o Gevô Gevô eles vão te matar mas eu me omiti eu me sinto um pouco culpado por isso que eu estou fazendo um pequeno desabafo agora porque eu não impedi e o Gevô desapareceu eu já desapareceu todo mundo sabe que ele morreu porque na piscina onde ele foi apanhado ficou mancha de sangue o corpo não apareceu até hoje eu já denunciei isso na comissão da imprensa lá do 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 nada quando foi isso nos anos início dos anos 80 então você você fala assim é você se sente brigando sozinho eu coloco minha vida em risco coloco em risco a vida da minha família e você não vê providência não é que eu queira que ninguém vingança nada disso não mas a justiça então se eu porque o cara é rico é um político não vai apurar eu eu falei eu não ouvi eu não ouvi da boca dele ó eu quero que mata eu vou por isso mas o coronel perigão chegou para mim e disse que era para me fazer eu neguei fazer e aconteceu eu bem eu sei para onde o corpo foi desapareceu e ficou por isso mesmo até hoje e eu esse aí não depoimento na comissão do estado lá da imprensa eu falei é o colega de vocês né o sindicato jornalista do rio também não é fato de lá do rio mas é um colega seu que desapareceu aqui aconteceu assim assim né nada então doutor zé carlos eu poderia tentar trazer muita coisa que eu puder lembrar que eu puder cooperar mas eu gostaria de fazer de uma maneira reservada quando eu puder né nós vamos dar continuidade a isso porque não é que eu tenha nada contra a imprensa pelo contrário eu respeito a imprensa porque aí de nós se não tivesse a imprensa para denunciar as abertariedades as coisas erradas que acontecem mas tem coisa que é para a segurança da nossa família né perfeito nós faremos isso depois uma reunião fechada ou diretamente nós ou então nossos assessores ou aqui ou mesmo no Espírito Santo e outras pessoas que devem ser ouvidas nós temos aí aquela lista de pessoas que o senhor já nos deixou e que nós vamos estabelecer um contato tem um genro do Paulo Maluf que o senhor menciona pois é esse aí eu gostaria de falar reservadamente sobre esse fato perfeito nós respeitamos senhor Cláudio quantas pessoas o senhor matou olha essa pergunta já foi feita para mim algumas vezes olha não é que eu queira me escusar de responder mas foi assim porque eu não falei para o senhor o início do meu caminho da violência que eu vou relatar para os senhores agora eu até 1964 quando começou a revolução a revolução o golpe né eu era um funcionário público cheio de ideais andava corretamente andava era oficial de justiça cumpria só o meu dever e acabou e eu fui encarregado de fazer uma reintegração de posse num lugar chamado Lagoão município com a marca de Mantena município de Mendes Pimentel Minas Gerais eu fui para lá e a lei fala se houver resistência se usar a força necessária eu requisitei a pele retirou foi lá era o tal do Chicão que era da esquerda e o cara que comandava aquelas invasões não só ali mas outras invasões bom só que o Chicão estava associado com alguns fazendeiros havia interesse de fazendeiros o fazendeiro sentindo prejudicado por mim que eu não estava ali para prejudicar eu estava cumprindo ordem judicial mas ficou magoado comigo manda me matar em Minas nessa época era assim manda me matar eu nesse dia eu tinha um primo que tomava conta da minha casa chamado João muito parecido comigo eu fui para um mineiro gosta de praia eu fui passar um finado de 64 lá numa praia buriri na época você tinha que acampar não tinha nada era interior mesmo foi eu o juiz de direito da comarca minha esposa na época hoje falecida e então lá daí chega meu irmão José Neto olha Cláudio mataram o João na porta de sua casa quer dizer se foram para me matar mataram o meu primo aí eu voltei de lá revoltado naquela época tinha saído do exército recente cheio de jovem que iria forra de qualquer maneira aí me chama o coronel delegado lá me chama fala assim me chama de garoto garoto dá um tempo que no momento oportuno você vai saber quem é tem polícia no meio não deixa quieto que a gente vai descobrir falei tá legal aí esperei aí o chefe de captura de Minas fugiu um cara lá chamado o apelido esse pistoleiro muito perigoso chamava o apelido né ranca toco o nome dele matava as pessoas de 44 aquilo arrancava isso ficou com o apelido de ranca toco e me chamaram ó teve uma fuga aí e tal foram requisitar ao juiz juiz na época do autor Geraldo Romanel Fernandes pra mim poder ir dessa diligência aí na ida ele falou comigo olha capitão Pedro que é o chefe de captura morreu o coronel Pedro é o garoto na hora que você vingar quem matou seu primo é o soldado aí deu o soldado e lá na hora vai morrer o bandido o fugitivo e o soldado e se deu dessa maneira na minha ignorância na época eu achava que o coronel Pedro tinha sido o maior amigo meu que tinha me feito um favorzão né tava me levando pro buraco né bom o fez aquele favor fiquei agradecido passou uns meses o governo de Minas Gerais dá ordem pra ele de acabar de acabar com os invasores de terra os líderes lá e mais os pistoleiros da região os crimes de mando que lá era horrível que a região que era contestado você matava de manterna pulava pra São Francisco por isso que a polícia daqui não podia ir lá o cara ficava impuno matava lá via pra cá era desse jeito né já era uma região contestada era duas duas coisas diferentes chega com essa ordem aí aquele favor lá atrás ele foi do mesmo jeito ao juiz me requisitou nessa época morreram mais de 40 pessoas então por isso que eu não sei prestar certo porque eu atirei nessas 40 não mas fui responsabilizado porque eu tava junto o senhor o senhor atirei algumas atirei algumas então foi isso aí depois veio depois eu fui pro Espírito Santo depois foi quando esse próprio coronel Pedro é que quando chegou lá pro coronel o mestre da Cibeta falou o garoto aí rapaz é bom já aí contou pra ele foi aí acabou minha paz doutor Cláudio o senhor respondeu um processo criminal e teve uma condenação o senhor já cumpriu a pena então esse é um assunto que tá encerrado mas o senhor poderia relatar o que foi nisso aí também eu me calei em lealdade que eu tinha na época com o pessoal do SNI no início dos anos 80 ainda os secretários de segurança eram coronéis do exército então nessa época lá era secretário de segurança coronel Abílio Dória e chefe de gabinete Aldari Dória irmãos todos os dois coronéis o Adauri que era o chefe de gabinete se ligou a a contraversão e começou a receber dinheiro do 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 cara que tinha um cassino de sociedade com o Zé Carlos Gratos que era um deputado lá do Estado foi presidente da Assembleia isso então esse que chamava Jonas esse Jonas Jonatas ele começou a dar dinheiro pra ele e esse coronel era tão sem regras nenhuma tinha um livro que tinha o dinheiro de fulano de tal de secrano de coisa e lá dava aquele livro de baixo de baixo pagando todo mundo e esse esse Jonas começou a aproveitar de ter ele na mão por exemplo eu prendi um carro roubado ele ia lá ó preciso liberar esse carro e o delegado da FUT tinha que liberar porque era a ordem do chefe de gabinete os delegados começaram a ficar bravos e iam estourar coisa na imprensa iam denunciar o 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 está vivo ninguém foi ouvido até hoje né que foi a pessoa que me apresentou também o coronel perdigão e o comandante Vieira me chama do gabinete dele estava lá o coronel perdigão e o comandante Vieira falaram assim olha o Jonas tem que morrer tem que ser com uma bomba porque você vai colocar nessa época eu já tinha recebido de colocar um artefato na lancha na lancha da conduza para afundar nessa época foi também colocada uma bomba no jornal a tribuna na época que o presidente Figueiredo ia lá era para a gente poder dar um susto nele né teve mais algumas coisas nessa época então ele falou assim é uma bomba mais não vai chamar atenção só que o tiro saiu pela culatra deu a ordem agora saiu pela culata por quê porque aquele limite que eu falei para o senhor que existia graças a Deus existia ainda embora eu viesse no caminho errado eu mandei o tenente de logo colocar a bomba no carro ele colocou e nós fomos e colocou durante a noite quando foi hora de almoço a gente almoçava num restaurante chamado Dallas no centro de Vitória tomou almoço lá no restaurante Dallas quem que chega o Jonas com duas moças inocentes que não tinha nada com a história aí eu chamei o tenente Odilon a parte falei Odilon você colocou a bomba onde ele falou coloquei no tanque de gasolina eu falei vim essas duas crianças vão morrer e não pode ser falei eu vou pedir o carro a ele você vai sair você vai colocar essa bomba de maneira tal que a expansão eu conheço bem a expansão seja só para quem está dirigindo ele era perito também ele foi eu pedi o carro emprestado ele saiu no carro colocou voltou com o carro eu perguntei tá tudo certo tudo certo saiu com o carro ele colocou no momento que fosse ligar o rádio explodisse a guia no rádio ele saiu quando ele parou na 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 terro da conduza para poder namorar ligou o rádio explodiu ele não morreu na hora ele perdeu uma perna perdeu o olho as duas moças não aconteceu nada com elas por causa do pedido meu de preservá-las só que elas naquele estado de choque elas foram para o hospital para ver lá estava a imprensa aí ela vira e fala assim nós almoçamos com o carro do guerra aí no dia no dia seguinte manchete carro do guerra aí eu comecei a responder o processo só que na minha ignorância não vai dar nada porque eu coloquei bomba não tem prova só que rolou a coisa quando mudou a política até enquanto a política mandava a direita mandava não teve nada tanto que esse fato foi 82 eu fui julgado só em 2000 e pouco é isso aí que aconteceu mas eu não fiquei calado sofri uma pena também arbitrariamente hoje mas graças a Deus que eu tive essa pena qual foi a pena que o senhor recebeu porque a lei fala que quando você tenta contra uma pessoa se você atinge terceiro você não quis o evento então é acrescido o sexto da pena o que que o promotor e o juiz fizeram vingança pessoal duas três tentativas de homicídio 42 anos de cadeia graças a Deus não estou reclamando foi bom porque eu tive a oportunidade de ir lá de me tornar outro homem graças a Deus e teve uma pessoa que quando foi falar pra mim de Jesus lá dentro ela falou assim Cláudio você queria estar eu reclamando de estar ali você queria estar aqui por tudo que você fez aí eu falei poxa eu fiz tanta coisa que eu nunca ia sair da cadeia o senhor cumpriu quantos anos? 10 anos 4 anos primeiro depois 6 anos 6 anos os 4 anos primeiro eu não conto porque eu ficava dentro da delegacia delegado não saia porque muito conhecido se eu saísse a imprensa denunciava ficava dentro da delegacia mas foi uma prisão light eu tinha minha cozinha tinha coisa depois não depois de 2005 até início foi presídio mesmo inclusive colocado lá pra morrer porque toda noite o pessoal do crime o delegado pilantra estão chegando aí pra te matar o senhor não ficou em presídio próprio pra policial nada eles não fizeram pra matar mesmo por que o senhor não foi morto? 6 anos Deus que não deixou viu porque era toda noite era sala da índia delegado pilantra estão chegando pra te matar não depois que eu comecei a mudar eu comecei a ir naquelas celas aqueles pessoal que diziam que ia me matar começaram a falar do amor do perdão hoje eu vou dentro dos presídios pregar eu vou nos presídios pregar hoje inclusive essa denúncia que o senhor falou que foi oferecida lá pelo ministério me prejudicou porque a lei a lei do estado lá fala que quando você responde um processo você não pode entrar no presídio pra poder fazer a obra evangélica entendeu então eu estou impedindo aí eu estou fazendo em dois presídios ainda que é só aí é autorizado pela juíza da execução penal o presídio militar da PM tem um monte de PM preso e o de menores menores lá eu vou lá falar pra eles olha eu fui e jogo igual vocês vocês errei se vocês erram vocês vão pra cadeia vão sofrer mas morrer nós estamos já há quase duas horas como o senhor se dispôs a continuar nos ajudando em outras ocasiões eu quero só pra finalizar esta sessão e pra registro da nossa comissão fazer com que o senhor verifique se reconhece alguns agentes que são inclusive mencionados no seu livro como sendo pessoas que trabalharam com o senhor na repressão eu queria então que colocasse na tela o bloco 4 e apagasse as luzes só pra gente poder proceder a esse a esse reconhecimento é só se o senhor reconhece quem é a pessoa enquanto tá abrindo aqui uma curiosidade que eu fiquei quando quando seja na Barão de Mesquita seja na Casa da Morte o senhor retirava os corpos que estavam em sacos plásticos como é que o senhor sabia que aquelas pessoas estavam mortas não é porque já era pra levar pra cidade alguém falava mas elas podiam eventualmente estar vivas com certeza enquanto a gente chegava aqui e abria com certeza absoluta mas ali já era falado já era algo que não tinha não tinha conversa o senhor reconhece essa pessoa? é o procurador da república Geraldo Abreu e qual era o papel dele na equipe de agentes? ele nos lugares onde o SNI não tinha escritório agência as procuradorias da república na época funcionava como base então lá ela funcionava como se fosse o escritório do SNI esse procurador da república era um agente da repressão portanto? era um agente da repressão era ele que me apresentou o coronel Perdigão e o comandante Vieira e ele estava a par de todos esses fatos que os das explosões ele era procurador da república aonde? chefe ele era o procurador chefe do Espírito Santo e ele apresentou o coronel Perdigão para o senhor no Espírito Santo no Espírito Santo isso que ano que foi? início de 73 ou final de 72 você está morto? não, está vivo eu estou falando ninguém foi ouviu ele saiu ele morava na praia do canto só mudou de bairro continua no Espírito Santo? continua o próximo por favor quem é este? esse é o acho que é o mineiro é o mineiro é o mineiro é o viana é o viana é o mineiro nós temos pelo nome de Juarez de Deus Gomes da Silva ah, é o coronel Juarez? mas está muito feio está muito diferente rapaz o senhor não não o identificou não, porque eu conheci o coronel Juarez com cabelo isso aí está careca nossa se eu tiver fotografia do viana que eu estou me referindo lá do rio policial civil que participou de algumas coisas que eu já narrei é a cara do viana esse pode ser o viana então vamos registrar isso aqui o próximo por favor não, mas o viana está velho esse aí é o catarino esse o senhor já reconheceu o próximo esse o senhor reconhece? não estou lembrando não pelas fotos não estou lembrando não Amêndola Paulo César Amêndola de Souza do grupo de operações especiais coronel da PM especialista em explosivos do antigo grupo de operações especiais está lembrando o senhor não reconheceu não o próximo por favor Lindomar Gonçalves Vardel já tinha por ele mas não operando não lembro dele o próximo por favor esse aí eu já não sei nome não mas o senhor conhece Léo Frederico Tinelli 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 é está aqui o cabelo também mas não está dando para reconhecer vamos mostrar a primeira aquela não aquela é essa o senhor reconhece? eu sei quem é não estou lembrando o nome não mas eu sei quem é Rubens Paim Sampaio Major Major Sampaio o doutor Teixeira o senhor nunca viu ele? não estou lembrando dele não porque ele era o responsável pela casa da morte de Petrópolis não eu só encontrava lá o Fred Perdigão o Fred Perdigão o Balhans eu nunca encontrei lá encontrei ele em outros lugares na agência do SNI no Angulo do Gomes mas lá na casa da morte era só o Perdigão mas quando deixa eu entender quando o senhor chegava na casa da morte não aparecia como é que aparecia diretamente o Fred Perdigão? não tinha mais ninguém ali que atendia? via não o Perdigão já era tudo marcado o senhor o senhor marcava por telefone tudo marcado o HT também ia chegar lá então é ele a única pessoa que o senhor viu na casa da morte esses anos foi o Fred Perdigão e as pessoas que transportavam coisa que eu não sei que eram eram militares porque eles obedeciam cegamente o 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 mas o senhor se o senhor fosse colocado diante de fotografias desses militares que transportavam os corpos o senhor seria capaz de lembrar de alguém? olha bem o 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 procurador da república do do ele me mostrou várias fotos lá eu não pelas fotos que mostrou agora recente não dá pra reconhecer ninguém mudou muito as pessoas o o caso o Rubens Paiva o senhor tem alguma informação pra dar pra gente? não sei não sei não sei dela doutor Cláudio nós vamos não sei se doutor Zé Carlos mais alguma coisa? não estou satisfeito nós vamos eu agradeço muito essa disponibilidade do senhor pra nós da comissão nacional da verdade que não temos nenhuma atribuição do ponto de vista processual eu sei o compromisso que nós temos é com a busca da verdade contar com pessoas como o senhor que venham aqui depois apresentar os fatos por mais duro que sejam é muito importante então nesse sentido eu agradeço o senhor eu agradeço a disponibilidade que o senhor teve desde o começo das atividades da comissão de contribuir com os trabalhos da comissão mas como o senhor viu foi importante aguardar esse tempo porque hoje a comissão dispõe de muito mais elementos o senhor deve ter visto que nós estamos mais afiados aí agora e nós estamos designando assessores nossos que vão manter esse contato que vão ter contato com o senhor e que são merecedores da nossa absoluta confiança de modo que o senhor pode narrar a ele tudo com o que o que ele estivesse falando conosco que em seguida se necessário nós voltaremos a tomar algum tempo aí tudo bem alguma declaração final que o senhor queira fazer nesta sessão não, está deixando para a gente ver fazer porque tem muita as coisas para poder dar tem que haver uma abordagem primeiro entendeu senão não consegue chegar porque as pessoas chegam aqui e tem medo por causa do discurso do Ministério Público vai dar tanto de cadeia vai dar isso quando eu tive há pouco tempo tinha um pedido da comissão lá de São Paulo eu fui conseguir localizar um companheiro do passado ele estava disposto inclusive a entregar documento e depois dos noticiários não quer mais embora ele me deu alguns detalhes eu acho que é melhor nós conversarmos depois sobre o Peruzi etc deixa para depois também Peruzi se o senhor quiser falar alguma coisa de Peruzi que o senhor acha importante por favor eu prefiro que o senhor fale agora eu estive a pedido da comissão em São Paulo havia uma dificuldade de localizar alguns dados alguma pessoa que soubesse alguma coisa então eu localizei essa pessoa ele marcou comigo no histórico do advogado comum não vão citar o nome eu falei para o senhor lá mas achou essa pessoa ela foi conversar comigo foi quando ele falou eu tenho documento embora inicialmente ele teve aquelas restrições que eu falei de senhores mas ele resolveu ajudar e como foi a ajuda ele ele esclareceu o seguinte até 1975 havia um acerto do exército com o administrador do cemitério de Peruzi para poder ser enterrado clandestinamente os corpos ali bom a opinião pública depois do 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 ganhar lá nos estados unidos começou a bater muito aqui começou a ter um querer mudar o esquema para poder não não ficar escrachado que estava acontecendo bom foi contratada uma empresa inglesa para poder construir um um crematório lá em Peruzi aí o serviço de inteligência da marinha falou que deu a opinião que estaria errado porque lá em Peruzi já estava muito chamada atenção tinha que ser outro lugar aí foi montado o crematório onde é hoje na Vila Alpina na Vila Alpina e esse administrador lá de Peruzi veio chefe ser o administrador do crematório do coiso cujo o crematório hoje tem o nome dele em homenagem a ele o exército que deu esse nome ao crematório é o nome do cara que foi então os corpos a partir de 75 e alguns corpos que estavam em Peruzi foram transportados para o crematório da Vila Alpina e incinerados ali bom os corpos que estavam enterrados em Peruzi foram desenterrados desenterrados e levados para lá para poder subir mas por que desenterraram alguns e outros não segundo ele falou comigo foi erro operacional de quem estava lá que deixou a coisa para trás segundo ele me falou aí ele deu dois ele falou assim olha aí eu falei o amigo mas como é que a gente vai provar isso aí ele falou olha o administrador morreu mas tem duas pessoas que eram os ajudantes dele diretamente que estão vivos estão aposentados e se houver uma abordagem antes e se você quiser eu vou com você lá eu falei eu não posso ir diretamente que eu tenho que relatar lá para a comissão eu fui lá falei para a comissão olha tem duas pessoas assim assim que tem que conversar com eles antes e trazer para depois ou só depois viajei no lugar de abordar as pessoas primeiro eles foram lá intimaram esses dois para a audiência pública não falaram nada muito bem então precisa nós iremos dar continuidade às averiguações dessas informações que o senhor deu então é é uma coisa que pode também trabalhar para poder chegar alguma coisa muito obrigado doutor Claudio eu queria então agradecer a presença de todas e dar por encerrada essa sessão de coleta de depoimento da CNP que o senhor não